Olá meus amores, hoje vou falar de uma erva que é diurética, ela é um anti-inflamatório natural se você está com o corpo inflamado, se você está sofrendo com vários tipos de inflamações no corpo, qualquer coisinha inflama, é um excelente remédio natural para você, é um chá facílimo de fazer, ele fortalece o sistema imunológico e combate a congolação sanguínea, você que está com coágulos, é excelente para você, previne o trombose, previne o câncer, acaba com queda de cabelo, você que está com queda de cabelo, já caindo muito seus cabelos, esse chá vai te ajudar para você tomar, não precisa nem passar, é só de você tomar no dia já vai trazer resultado, também faz nascer os cabelos, faz crescer fortes e sadios, os fios ficam saudáveis, então vale a pena você experimentar, se você não experimentou ainda, tomar esta erva pelo menos aí durante 15 dias, um tratamento no mês, se depois houver necessidade, você pode voltar a fazer novamente, mas durante 15 dias você já vai ter um excelente resultado no seu corpo, ela também combate lúpus, você que tem lúpus, é excelente para você, pode começar e colocar no seu tratamento, não vai trabalhar com os seus remédios, é só você tomar em horários diferentes, 2, 3 horas diferentes dos horários dos seus remédios que o médico passou, tá bom? Mas pode tomar, você também que está fazendo tratamento de câncer, já tem o câncer, também pode tomar, e você que é para prevenir, também pode tomar, ok? Ela também é indicada para quem sofre com alergias, que vive com alergia, não pode mudar o tempo, vira para lá, vira para cá, está calor, está frio, muda, pega a poeira, tudo é da alergia, é uma erva indicada para quem sofre com alergias, ela combate alergias. Ela também é indicada para quem está com leucemia, quem está fazendo tratamento com leucemia, pode colocar no seu dia a dia, fora dos horários dos remédios, você toma seu remédio de 10 horas da manhã, deixa passar 3, 4 horas de diferença e toma o seu chá, que não vai atrapalhar o seu tratamento, ao contrário, vai ajudar você também que está com anemia, que vive com anemia, é um chá também indicado para você. Ela também melhora a pele, você que vive com a pele irritada, com inflamações, feridas, machucados, manchas, cravos, acne, tudo que vem afetar por inflamações da sua pele, é um remédio natural indicado para você, então tu limpa a pele, melhora a pele, rejuvenesce a pele, também as unhas, fortalece as unhas, você que vive com as unhas quebradas, sudor está quebrando, estão fracas, é um remédio natural indicado para você, é muito bom para a sua saúde. Ela também age como antidepressivo, para você que vive com depressão, é um excelente remédio que vai te auxiliar no tratamento da depressão. Hoje eu estou falando do dente de leão, é essa erva que no quintal, nas ruas, você encontra assim, quando ela está com as flores secas, as flores novas, olha bem como é sua, as flores, para você não pegar a erva errada no meio da rua, e em nós produtos naturais, você encontra elas assim, desidratadas. Essa é a erva dente de leão. Eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá para você tomar durante os seus 15 dias de tratamento. Você também que está com colesterol alto, é ótimo para você, tanto abaixa o maior colesterol, como abaixa também os triglicerídeos. Vamos então ao nosso chá, você vai precisar de tomar 3 xícaras ao dia. Se a erva estiver verde, você vai colocar 1 litro de água para ferver junto com a erva verde. Você pega um pezinho, pode ser com a raiz e tudo, tá? Você pode pegar a raiz e as folhas, não tem problema. A raiz é excelente, então você pode fazer o chá com tudo. Rancor, lava bem lavadinho, faz. Agora, se for desidratadas, você vai usar sempre de 20 gramas ou 2 colheres de sopa. Só que desidratada, você não precisa de 1 litro, porque você vai tomar 3 vezes ao dia. Você pode tomar aí sempre de 200, 250, 300 ml, até 600 ml de água dá, mas você pode colocar aí a mais, 800 ml para dar 3 xícaras mais cheia, tá bom? Não precisa de ser 1 litro para quem vai usar desidratadas. 1 litro é só para quem está usando a erva verde. Então, eu vou colocar aqui cerca de 800 ml. Pode ser de 600 a 800 ml para dar 3 xícaras. Ainda não é uma xícara de 200 ml, mas você pode fazer a xícara mais cheia, um pouquinho, 250 ml, mas você pode colocar aí de 600 a 800 ml. É só colocar e ferver. Desidratada, a água primeiro, verde, a erva junto com 1 litro de água, ok? Então, deixa ferver essa água aqui e daqui a pouquinho eu boto para fazer a desidratada e te explicar aí como é o processo, ok? A água está fervendo. Apaga o fogo. Assim que ferver, se você vai fazer com a desidratada, e coloque 2 colheres de sopa da erva, tá? Ou 20 gramas, tá bom? Não coloque mais do que isso. Vai ser para 3 doses. Vou colocar assim que é mais fácil. Misture, tá? Misture bem. Pronto. Agora é só tampar a panela do seu fogão ou a sua chaleira e deixar esfriar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Já está frio o nosso chá. Agora é só você coar e tomar 3 vezes ao dia. Não coloque açúcar e nem adoçante. Tome assim, pura, tá bom? 3 vezes ao dia. Uma xícara após o café da manhã, uma xícara após o almoço e a outra xícara após o jantar. Você pode tomar assim durante 15 dias. Aí você vai parar, vai descansar pelo menos 15 dias. Se você ver que você ainda precisa ainda, aí você faz o quê? No mês seguinte você faz de novo mais 15 dias. E pode fazer isso sempre, até 3 vezes direto. Do jeito que fica sempre 15 dias descansando. Toma 15 dias, descansa 15 dias. Toma 15 dias de novo, depois descansa 15 dias. Aí você pode tomar mais 15 dias. Você pode tomar 15 dias até 3 vezes. Do jeito que descansa de 15, 15 dias. Entendeu? Eu espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Mas grávidas não podem tomar. E também quem está amamentando aí, neném novinho que não come nada, só mama no peito, também não deve tomar. Pode ter alguma reação na criança. Tá bom? Mas ao contrário, você pode tomar normalmente, porque ele é um excelente remédio para o coração. Então quem sobe de coração também não precisa ter medo de tomar o chá de dente de leão. Ok? Muito obrigada então pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu vim trazendo a melhor erva. Este hoje é a melhor erva para combater as células cancerígenas. Além disso, também regula a sua glicose. Se você está com a glicose alta, é um excelente remédio natural para você. Hoje eu estou falando de folhas de jamelão. Muita gente fala jambolão. O seu nome científico é este aqui. Você encontra também as suas folhas desidratadas em lojas de produtos naturais. É muito fácil de encontrar. Tanto você vai encontrar como jambolão, como jamelão. É só você olhar o nome científico. Leva o nome científico. É este aqui. Não deixa o nome científico em casa não. Leva com você para mostrar lá na hora quando você for comprar a sua erva. Agora, se você tem o pé em casa, é este pé aqui. Para quem não conhece, as frutinhas dele é uma delícia. É uma delícia. Eu adoro fruta de jamelão. E quando ele cai no chão, o chão fica todo roxinho. Quem tem em casa sabe disso. É um excelente remédio para combater células cancerígenas. Tanto você que já tem e como você quer evitar. Então, é um excelente remédio natural. E para regular a sua glicose. Porque é um excelente remédio para o pâncreas. Ele ajuda o pâncreas a produzir insulina. Ele melhora o funcionamento do pâncreas. Então, é um excelente remédio para quem está sofrendo com diabetes. Quem tem a glicose alta e que também não é diabético ainda. No pré, é um excelente remédio também para pré-diabético. Tá bom? Folhas de jamelão. Vou te ensinar como você vai fazer o chá. E como você vai tomar no dia a dia. Como vai ser. Vamos fazer o nosso chá, então? Então, vamos à nossa receita. Vamos colocar um litro de água para ferver. Coloca aí no seu fogão, na sua chaleira elétrica. E deixe ferver. Daqui a pouco eu volto com você. Quando você vê que a água está fervendo, você pode deixar ferver um minutinho. Desligar o forno. Deixar passar esse vapor para colocar a erva de jamelão. Tá? Agora, se as folhas de jamelão estiverem verdes. Se você tem em casa, pegou uma pontinha de um rosto. Pelo centímetro, mais ou menos. Pega a pontinha do jamelão. E quebra bem quebradinho. Coloca dentro. Aí você vai deixar ferver por 10 minutos. Se as folhas estiverem verdes. Tá bom? Agora, se for desidratada, não. Você deixava ferver primeiro. A gente vai ver uns dois minutinhos. Desliga o fogo. Deixa sair um pouquinho esse vapor mais forte. Para colocar a erva desidratada. Você vai colocar, então, duas colheres de sopa da erva de jamelão. Ou jambolão. Tá? Desidratados. E verdes, conforme eu falei. Misture. Como eu sempre faço. Liga 30 segundos. Pronto. Liga 30 segundos. Apaga e deixa esfriar. Então, daqui a pouco eu volto para você que te falar como vai tomar seu chá. Assim que você ver que esfriou um pouco, você já pode tomar a sua primeira dose. Se você quiser tomar ele bem quentinho, você pode tomar. O jamelão ou o jambolão, você conhece na sua região, você pode tomar ele três vezes ao dia. Você vai tomar uma xícara no horário do café da manhã, outra xícara antes do almoço, uns 15 a 20 minutos do seu almoço. E a outra xícara antes do jantar. Também uns 15 a 20 minutos antes do jantar. Você pode tomar esse chá por 15 dias seguidos. Aí você vai parar, vai dar uma pausa de uma semana. Se você ver que ainda há necessidade, você tem necessidade de tomar mais um pouco, aí você faz novamente mais 15 dias. Mas dê uma pausa de uma semana depois de você tomar a primeira quinze horas. Ok? Tomou 15 dias, pare uma semana. Aí no caso, se quer mesmo começar, você toma de novo mais 15 dias depois de uma semana. Tá bom? Então este é o melhor chá, é a melhor erva para combater células cancerísticas. É o melhor remédio natural. Se você está precisando ou conhece alguém que está precisando, compartilha esse vídeo para ele. Com certeza vai ajudar muito. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais todos os meus vídeos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.